Sete da manhã, um rapaz com um gorro de Papai Noel desliga o despertador. Oito e meia da manhã, com ressaca, corre para o banheiro. Pede um cabify. Seu motorista está esperando por você. O motorista guia o rapaz até o cabify. O dia depois da festa é igual para todos. A cabify também. Cabify agora é acessível para cegos.